É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, boa tarde. É uma manobra que não é nova, outros políticos já fizeram, mas devido à atual situação e momento de eleição, próximo já a fim de primeiro mandato, pode-se colocar aí uma pulga atrás do olho, né Andreasa? Boa tarde. Fala, Cerda. Alô, Isabel, ouvinte querido. Cerda, um expediente que você conhece, você mesmo acabou de dizer, muito antigo, eu devo dizer que raro seria o sujeito no lugar do prefeito Marcelo Crivella, que na situação em que se encontram os copos do Rio de Janeiro, ele não faria o mesmo, não tentaria antecipar um dinheiro projetado para o futuro. O problema é que o Marcelo Crivella faz isso aos últimos meses do seu governo, não sabe se ele será reeleito. Essa bomba pode vir a estourar no colo dele se ele for reeleito, mas estourará obrigatoriamente no colo de alguém. E aí é difícil ouvir o prefeito falar a esse respeito, que parece que ele entrou na prefeitura ontem, né? Parece que ele acabou de herdar uma situação fiscal muito ruim. Sim, mas não. O prefeito Marcelo Crivella é prefeito há quase quatro anos, né? Ele é pai dessa criança. Ao longo desses quatro anos, e ao longo desse ano em que eu estou aqui na Band News FM, quantos dias, aliás, eu diria, não houve um dia, nenhum dia sequer, em que Rodolfo Schneider, eu ou o saudoso Ricardo Boixá não tratássemos da falta de planejamento financeiro do município do Rio de Janeiro, do descontrole, da falta de planejamento mesmo, né? Um orçamento de ficção, o município sempre se alavancando, gastando mais do que podia, botando culpa em gestão anterior, esse papinho ainda, sabe? Não estou dizendo que as contas que o Marcelo Crivella deu, você viu maravilha. Mas esse papo permanente de, por quatro anos depois, botar a culpa na gestão anterior, cara, não dá para administrar a cidade assim. Talvez fosse melhor não discutir a reeleição, entendeu? Porque é um sinal, uma evidência de falta de competência. E a consequência é também se você não se planeja, se você faz orçamento de mentira, né? Ele está falando, ah, não, a previsão de arrecadação caiu e a previsão de gastos aumentou. Mas isso não é só por causa da pandemia. A pandemia agrava a situação, mas a gente tem visto orçamento municipal de mentirinha desde o começo da gestão do Crivella, né? Aliás, é do histórico dessa nossa cidade, independentemente do governador. Você cria o orçamento de mentira, projeta arrecadação inconsistente e depois fica sem dinheiro para pagar a conta. Aí vem com esse papinho, né? Que irrita o cidadão. Ah, não, se eu não conseguisse essa antecipação de royalties, não vou ter dinheiro para pagar nada. Pois? 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 É prefeito? É governante? Gente, que papo é esse? Fala isso na sua casa. Não tem dinheiro para pagar as contas. Sabe? É quase como se fosse se colocasse aqui para enganar o cidadão, como se fosse um observador externo. Como se estivesse falando de um lugar que não é a cadeira de prefeito, responsável por isso. Cadê a gestão financeira desse município? É difícil ouvir esse tipo de coisa. Então, acho bastante possível que consiga essa antecipação de dinheiro. É muito dinheiro. Vai ligar os cofres da prefeitura. Mas isso significa que, repito, é um dinheiro que não virá no futuro. O Rio vai cavando, 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 tomando, tomando os seus recursos futuros. E sem fazer as devidas reformas, sem reformar a sua estrutura, sem reformar o tamanho dos seus gastos. Então, os gastos aumentam. Já estavam estrangulados. Veio a pandemia. O laço apertou. A receita caiu. Obviamente, aí, esse desespero para arrumar dinheiro. A iniciativa privada não quer botar dinheiro aqui. Afinal de contas, aqui é um município em que o prefeito rasga contrato. Em que o prefeito encampa uma concessão municipal. Então, dinheiro privado não tem que ir. Quem vai querer se associar a um município que faz esse tipo de coisa? Como aconteceu agora no caso da linha amarela. Então, é isso. Basta na porta da União. Pede para a AGU para se manifestar. Lô, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, me ajuda, me ajuda. É isso. É o Rio de Janeiro mendigando ajuda. Em decorrência da péssima gestão dos seus governantes. Carlos Andreasa, que hoje está tranquilo. Quarta-feira vai ser tranquilo a noite dele. Vai secar um pouco o galo. O Flamengo venceu ontem. Está como co-líder. Por que agora respirar um pouco? Co-líder agora é liderança, hein, Andreasa? Co-líder, para mim, é vice, hein? Não, calma aí. Calma aí. Eu não vou secar o... Eu não vou secar o... Ai, meu Deus. Eu não vou secar o Atlético Mineiro. Vai torcer para o Fluminense. Não vai secar o galo. É o freguês histórico, o freguês histórico do Flamengo. Diga, se eu não vou secar o Atlético Mineiro, eu vou torcer para o Fluminense Football Club. Assim como torcerei também para o Botafogo de vocês. Aliás, veio placar hoje, veio placar hoje. 1 a 0, Botafogo, gol de Calu. 1 a 0, Botafogo, gol de Calu. Não importa se ele começa jogando ou entra depois. O gol da vitória será de Calu. Amanhã você me cobre, Lacerda. Pode deixar, Andreasa. Amanhã eu te cobro, viu? Até amanhã. Torcer para o Fluminense hoje é difícil, aquele meio-campo que o Odair está armando aí. Meu Deus do céu. Mas enfim, problema do Cristiano Pinho. Um abraço. Um abraço, Andreasa. 5 horas e 19 minutos. Antes da gente chamar o trânsito...